Boa noite, pessoal! Valmerlano por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR Trail Talk, onde a gente conversa com pessoas, personalidades, para falar sobre trail running, falar sobre prova, falar sobre tudo que envolve o cenário de corrida e montanha. E hoje um episódio bem especial, onde a gente traz aqui um tema que muitas pessoas podem passar por ele, que é a depressão pós-prova, quando você acaba de concluir o seu objetivo. Aquela prova-alvo, né? Quando você chega no ápice da sua performance, você treinou para aquilo, teve todo um ciclo para aquele objetivo, cria toda aquela expectativa, sem falar de gasto com viagem, hotel, essas coisas todas. E aí você chega na prova, executa a prova e o pós-prova. Então, como que fica o psicológico depois disso? E hoje a gente trouxe aqui uma psicoterapeuta do esporte, a Silvia Scherer, espero que tenha falado certo. E um atleta de ultramaratona, de ultratrail, o Pepe Fiamontini, que acabou de voltar do TMB lá na França, a maior prova de ultratrail do mundo, e tem um pouquinho para contar para a gente sobre isso. Primeiro, eu queria apresentar a psicoterapeuta Silvia. Silvia, seja muito bem-vinda aqui à revista Trail Running. Obrigada, é um prazer, muito gostoso poder falar desse tema, apesar de ser um tema que parece ser ruim, ele pode ser bom, e é sobre isso que a gente vai falar. Eu acho que só o fato de conquistar o que o Pepe conquistou já é um fato incrível, mas é um assunto que, de fato, muitas pessoas até passam por ele e não chegam a identificar que isso está acontecendo. Porque, imagina, se eu consegui, se eu conquistei, se eu terminei uma prova, por que eu não estou me sentindo tão bem? Até se sente meio culpada de não estar se sentindo tão bem. Então, a gente vai falar sobre isso. E eu tenho, justamente, experiência bastante grande com atletas, não só atletas, porque, hoje em dia, o que a gente fala é que, quando a gente fala de psicologia do esporte, é muito, ou quase impossível, eu diria, não só muito difícil, mas quase impossível, separar o atleta da pessoa, da pessoa no dia a dia, da pessoa que tem uma família, da pessoa que, muitas vezes, tem um trabalho, da pessoa que tem uma rotina, enfim. Então, é muito legal, hoje em dia, poder trabalhar com essa questão da psicologia clínica no esporte, porque você trabalha os dois eixos, né? Então, estou curiosa para saber o que vai ser e como vai ser esse bate-papo. Legal! E queria apresentar, também, o Pepe Fiamontini, grande atleta, ultramaratonista, inclusive, está no Guinness Book, um super atleta, e passou agora, acabou de chegar do Ultra Trê do Mont Blanc, lá em Chamonix, cruzou França, Itália, Suíça, e teve alguns probleminhas lá, né, Pepe? E eu queria que você, primeiro, se apresentasse e te dar as boas-vindas aqui na revista. Obrigado, Valmir. Boa tarde aí, Silvia. Bom, muitas pessoas conhecem o Pepe como triatleta, né? Mas não sabem que eu sou da outra distância, sou do desafio, né? Então, eu comecei agora, recentemente, tem um ano, mais ou menos, que eu comecei a me dedicar mais ao trail. Mas, assim, a minha história no esporte, resumidamente, ela é curta. Eu comecei no meio da pandemia, né? Estava dentro de casa, dentro do apartamento, sedentário. E aí, comecei a... O meu start no esporte foi uma inscrição pro Ironman. Assim, parado, sedentário, dentro de casa. E foi engraçado a gente falar desse tema agora, quatro anos depois. Porque há quatro anos atrás, eu estava sedentário, com início de depressão dentro de casa. E agora, quatro anos depois, com depressão pós-prova. Então, é engraçado. O Ironman foi minha primeira prova da vida, assim, de longas distâncias. Então, esse foi o meu grande motivador, ter um objetivo difícil, que eu encarei logo de cara. E depois que eu acabei com oito meses de treinamento, que eu acabei o Ironman, eu queria alguma coisa a mais pra continuar, né? Não queria... Cheguei no meu objetivo final. E aí, fui evoluindo. Fui pro Ultraman, fui pra longas distâncias de natação, travessias aquáticas. Tenho o recorde do Lemuel Pontal. Fui fazer os desafios de Everest, que é pedalar até somar a altimetria do Everest. Travessias de ciclismo, Rio São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro. E assim, eu fui galgando sempre mais e mais desafios, né? Até que eu decidi, no ano passado, ir lá pro Salar do Uni, fazer 170 quilômetros a pé no deserto. Bati o recorde lá de tempo. Entre outros desafios malucos aí, que é correr 80 quilômetros no treino, fazer provas umas seguidas das outras, e assim por diante. E agora, acabei de voltar do Chamonix, na França. Fiz a Mundial do UTMB, 170 quilômetros, né? Em 42 horas. Sendo que eu andei 55 quilômetros, porque meu pé estava cheio de bolhas, e eu não conseguia desempenhar uma corrida. Eu mal conseguia colocar o pé no chão. Mas, como eu não desisto dos meus desafios, então acabei completando. Mas eu quero voltar no que vem pra ficar com aquele gostinho de quero mais. E vai dar certo, eu já vou me prevenir tudo. Então é isso, eu voltei agora de Chamonix. E tive uma baixa muito grande, porque eu coloquei muita energia, muito tempo. Dei, falei muitos nãos pra estar nessa prova, abri mão de muitas coisas. E por não ter também o resultado que eu esperava, veio um avalanche de coisas na minha vida, e eu comecei a refletir e cair nessa depressão pós-prova. Então vai ser legal trocar aqui com vocês, falar um pouco mais disso, desse momento único que eu estou passando. Já passei, mas em níveis menores. Mas agora abri com vocês, com a Silvia, com o Valmir, duas pessoas mega experientes, vai ser bem bacana. Ô Silvia, então vamos tentar, pra começar esse bate-papo, tentar identificar o que leva a pessoa a ter esse... Não sei se se fala sintoma, mas a desenvolver uma depressão pós-prova, assim, né? Ele cria aquela expectativa, treinamentos, enfim. Programa uma viagem que é uma viagem, vamos dizer assim, do sonho de qualquer outro maratonista de montanha no Brasil. E o que que leva a chegar nesse momento de depressão pós-prova? Até no seu texto que você colocou na revista Trail Run, você fala de blues, né? É, de blues, blues pós-prova, exatamente. Antes de mais nada, eu só queria deixar claro uma coisa, assim. O blues pós-prova, ele pode acontecer pra uma pessoa que treinou pra uma maratona, né? Ou pra um Ironman, ou pra uma prova de 21, 42, ultra blaster, não importa. Pra pessoa, né, que tá fazendo aquela prova, não necessariamente precisa ser uma ultra maratona, né? No caso do Pepe, ainda por cima é uma maratona, ou seja, o que que diferencia ali, né? O que que a pessoa realmente abriu mão e quanto tempo ela dedicou e qual era a expectativa? Então, isso é a primeira coisa. O blues não necessariamente acontece só com pessoas que fazem provas muito gigantes, né? A segunda coisa é que o blues, ele pode acontecer como aconteceu com o Pepe, que apesar dele não ter alcançado os objetivos, ele finalizou a prova, mas pode acontecer também com quem atinge os objetivos e finaliza a prova ainda melhor das expectativas, né? Então, também pode acontecer. Então, isso é interessante deixar claro que não necessariamente o blues é em função de ah, o Pepe não atingiu exatamente o que ele gostaria de ter atingido, né? Não, por quê? Porque o blues, ele não tá relacionado necessariamente apenas ao resultado da prova, né? Então, o que que acontece? Por que que a pessoa, você fala assim, cara, como que a pessoa acabou de completar uma prova num lugar maravilhoso, ou acabou de completar 42 quilômetros, que era tudo que ela queria, enfim, como que ela, por que que ela não tá se sentindo feliz? Por que que ela não tá se sentindo bem? Na verdade, tem o lado bom da conquista, né? Só que o que prevalece é o outro lado, que seria, putz, ok, e agora? É a famosa pergunta, e agora? Eu conquistei, né? Terminando ou não do jeito que você gostaria, né, Pepe? Acho que o que passou na tua cabeça tá. E agora? O que que vem? Qual é a próxima? O que que eu vou fazer? E junto com essa pergunta, também vem a questão de, provavelmente, o Pepe dedicou muitas horas durante a semana, o final de semana, etc., pro treino. Então, ele organiza a rotina de uma forma que aquilo faz parte dele, né? Aquela rotina, aquela programação, aquele treinamento, já faz parte do dia a dia dele. Segundo, o que que ele abriu mão, né? Porque o dia tem 24 horas. Com certeza, o Pepe tinha que dormir pelo menos 7, 8 horas. Ele tentava, não sei se ele conseguia, mas 7, 8 horas. Então, dos 24, você tira 8, só pra bem neles. E aí, você fala, cara, mas pra treinar, não sei em média quantas horas o Pepe treinava, mas vamos considerar umas 3 horas, Pepe, por dia de treino, mais ou menos? Fora o final de semana, que deveria ser muito mais. Mas vamos considerar uma média de 3. Aí, você pega da tua rotina, você tira 3 horas, né? E dedica pro teu treino. Conclusão, você tem que abrir mão de muitas coisas. Então, tem essa questão, tem a questão de fazer parte da rotina, tem a questão do que que você abre mão, e tem a questão da jornada toda pra essa conquista. Então, o grande quê, a grande chave aqui dessa questão da depressão é, primeiro, entender que essas corridas, e agora eu vou falar um pouquinho mais de corridas longas, né? Elas obrigatoriamente têm que ter um ciclo, né? Então, o que é importante aqui? É entender que tudo na vida tem um ciclo. Tudo, tudo. Eu até brinco, eu falo assim, gente, quando você casa, você tava namorando, você fica noiva, né? Aí, você casa. Então, assim, ciclo de namoro termina, você começa um ciclo de noivado que termina, e aí você começa um ciclo de casamento. Então, uma prova é a mesma coisa. Então, assim, o que é importante a gente entender? Qual é o objetivo do Pepe agora? Ah, é fazer a outra maratona pra Xamonites. Ok, então, o ciclo, ele tem que ter um começo, um durante, que isso é muito importante, um meio e o fim, né? Então, assim, o que que é fundamental? Entender que essas provas têm um ciclo e não se desesperar ou se frustrar com o fim de um ciclo. Por quê? O fim de um ciclo, ele tem que ser celebrado, né? Ele tem que ser celebrado pela jornada que já fez parte desse ciclo. Então, você olhar pra trás e entender. Poxa, eu dediquei muito tempo pra essa prova, eu realmente abri mão de muita coisa, e agora terminou. Então, é uma oportunidade pra eu poder descansar, de repente, rever os amigos que você deixou de viver por alguns tempos, porque você precisava treinar, e os amigos te convidaram pra viajar, você não foi, e os amigos te convidaram pra um jantar, você era aquele cara chato que tinha que comer toda a coisa da dieta. Então, você fala, cara, fim do ciclo, eu posso aproveitar agora, né? Então, assim, isso é muito importante. Entender que o fim de um ciclo, ele tem que ser celebrado, né? E muitas vezes o fim do ciclo, independente de você ter alcançado o nosso objetivo, é encarado como um luto, né? E a gente não tá falando aqui de um luto. A gente tá falando de algo que você concluiu, e que precede algo que vem depois, porque isso é um ciclo. Então, o que é muito legal? O que eu sempre incentivo os meus atletas quando eles entram num ciclo assim de poxa, acabou, e agora? Cara, assim como a gente vive um luto, vive o fechamento desse ciclo. Comemora, curte, celebra, vai viver um pouquinho as coisas que você deixou de viver, sabe? Vai jantar fora, vai ver os amigos, vai fazer outros esportes que você deixou de fazer, porque eu também sou atleta, também sou triatleta e também faço trilha. Mas, assim, muitas vezes eu deixo de testar alguma coisa, por exemplo, eu sou louca pra fazer kitesurf, mas eu ainda não tive coragem, porque eu falo, cara, e se eu estourar meu braço, sei lá, uma coisa nova, meio arriscada, agora no meio desse ciclo não vou fazer, aí se adia esse plano. Então, cara, eu falo assim, pega um monte de coisa que você gostaria de ter feito durante o ciclo que você não fez e faça, né? Então, assim, essa é outra coisa que eu acho muito importante, a gente delimitar esses ciclos de forma bem clara, entender que é o momento de celebrar, entender que é o momento de curtir e de descansar, de descansar, sabe assim? Porque, cara, é, meu, eu imagino que o Pep treinou, né? Assim, é, meu, os caras são incansáveis. Eu falo, gente, como vocês conseguem, assim, o corpo dá conta de uma série de treinos e agora é o momento que você fala, eu posso dormir até mais tarde, né? Eu posso comer uma coisa fora da dieta e vamos descansar, vamos dormir, vamos não ter hora pra acordar, sabe? Vamos ler um livro, né? Vamos fazer uma coisa diferente. Gente, nesse intervalo, por quê? O próximo passo é, qual vai ser o próximo ciclo? E eu acho que isso é muito legal. Nesses in-between ciclos, procurar o que você quer fazer? Qual que é o próximo desafio, a próxima prova? Será que eu quero continuar no trail running? Será que eu quero fazer uma corrida de mountain bike? E o Pep, pelo jeito, é de se aventurar em várias coisas diferentes. Ele busca desafios. Então, assim, cara, aproveita esse tempo pra buscar um novo desafio, né? E aí você vai ver que você vai preenchendo, vai preenchendo, vai preenchendo o teu tempo e quando você vê, você já tá de novo num outro ciclo. Então, isso tá relacionado ao esporte, tá? Mas depois eu quero entrar num outro assunto que é relacionado às pessoas que treinam, treinam, treinam incansavelmente e se identificam como um esportista e quando tá nesse in-between ciclos, começam a questionar quem eu sou, será que eu tô fazendo a coisa certa, será que eu não tô exagerando, será, por que que será que eu quero tanto esses desafios, enfim, será que tem algum outro motivo por trás dessa busca incansável, dessa rotina que você quer preencher de todo jeito? Então, muitas vezes tem esse buraco aí que é assim, opa, agora eu tô entrando em contato com umas coisas que eu já nem percebia mais, porque não dava tempo, né? Entendeu? Então, não tenho uma dúvida aí que depois a gente pode entrar nesse assunto também, mas se faz sentido pra você, Pepe, como você se sente com relação a isso? Valmir, alguma pergunta? Então, duas coisas que você falou assim que me marcaram bem, assim, da vacância pós-prova, que você acabou aquilo ali, e agora? Fica uma lacuna ali que não tem com o que preencher, porque a sua cabeça tava completamente voltada pra aquele momento que acabou. E também do virar a chave, de preencher com esse espaço vazio, com coisas que você deixou de fazer na sua fase preparatória. Achei muito legal. Eu nunca senti, vou dizer assim, eu nunca senti ou identifiquei um blues pós-prova. O mais próximo que eu cheguei disso foi em 2016, quando eu fiz minha primeira prova de multidase. Foram oito dias de prova em Portugal, no total foram 280 quilômetros, e quando chegou no nono dia, não tinha mais corrida. Então, eu fiquei assim, cara, como assim? E agora? O que eu vou fazer? Sabe? Ficou um vazio, assim, mas não vou dizer que foi uma deprê ou um blues, mas ficou essa lacuna, tipo, cara, nono dia, e eu não tenho nada pra fazer. Como assim? Sabe? Ficou meio bárbico. Mas como eu tava viajando... Você é obrigado a não fazer nada, né? É descansar. É, e agora? Pô, agora que eu tô querendo continuar, né? Por oito dias, porque não sei como funciona bem, né? Mas dizem que os cachorros siberianos, quando fazem as travessias de muitos dias, eles chegam no final da travessia mais bem treinados do que quando começaram. E eu me senti exatamente desse jeito. Chegou no nono dia, eu já tava animado pra continuar correndo. Então, assim, foi... Eu senti essa lacuna, mas eu não identifico como uma depressão mesmo, assim, profundamente. Aí eu queria que o Pepe falasse um pouquinho dessa jornada, né? Desse início de quando ele falou, pô, eu vou fazer o UTMB, e até o dia que ele chegou lá em Chamonim, pra falar dessa preparação que acabou, no pós-prova, levando a uma depressão. É, gente, isso já dá muito pano pra manga, assim. Ah, Silvia, você tava falando, Silvia, eu fui só anotando aqui, no bloco de notas, porque é o que a gente vive. A gente... Uma das coisas que eu recebi muitas mensagens foi realmente, Pepe, coloca um outro objetivo, né? Porque a gente é galgado a um objetivo, né? Então, a gente... Até a minha saída da depressão, lá da pandemia, foi com o objetivo de fazer um Ironman. Eu tava inscrito, só que eu não tinha bicicleta, eu não tinha roupa de borracha, eu comecei a nadar de máscara de mergulho, aquela que tampa o nariz, assim, porque eu não tinha óculos de natação. Então, eu fui me aperfeiçoando, coloquei esse objetivo do Iron, e fui galgando, fui galgando, fui treinando, conseguindo, e cada vez mais. Aí, depois do Iron, e agora? Ultraman. Aí, depois do Ultraman, e agora? E assim foi, né? Então, as pessoas ainda me perguntam, Pepe, e aí? Qual que é o próximo desafio? Quanto tempo você demorou pra treinar pra esse desafio dos 170 quilômetros? Eu falei, quatro anos, desde que eu comecei a treinar. Quatro anos eu não parei de evoluir. Realmente, treinando duas a três vezes por dia, todos os dias, sete dias por semana. Então, realmente, entra numa rotina. Entra, já faz parte da minha vida treinar. É como escovar o dente, como tomar banho. É algo que, quando eu não treino, eu me sinto mal. Eu preciso daquilo. E até de uma forma negativa, se eu fiquei viciado nesse estilo de vida, na endorfina, em contrair meus músculos, sabe? Estar ativo, fazer o sangue circular, respirar fundo. Então, de certa forma, isso já está tão encaixado na minha rotina, que quando não tem isso, esse pós-prova tem que descansar, tem que recuperar, tem que dormir direito, eu fico meio ocioso. E aí, começa um pouco de ansiedade. Fala, pô, não estou dando o meu melhor, eu devia estar fazendo isso, aquilo, né? E uma coisa que, o que aconteceu comigo, né, nesse pré e também no pós-prova? Porque, assim, eu li, conversei com algumas pessoas que já passaram por isso. Eu, inclusive, essa não foi minha maior prova, mas foi a maior sensação de depressão pós-prova que eu já tive. Mas o que acontece? E aí, eu já vim passando por essa situação e algumas outras situações, só que não tão forte. Então, no começo do ano, em janeiro, eu fiz a BR-135 de 217 quilômetros. E é isso, você vive a prova. Esses 217 quilômetros, eu fiz em 30 horas, 30 e pouquinhas horas. E eu vivi a prova. Então, eu passei a noite acordado, eu vi o sol nascendo, fui no banheiro, descansei, você senta, você está na prova, vivendo a prova. Não é uma coisa rápida de uma corrida de 10 quilômetros que você corre, volta para casa, toma banho, come, e a vida passou, passou rápido. Eu gosto de prova que você vive. E justamente esse término da vivência da prova que acaba acentuando essa depressão pós-prova. E o que aconteceu comigo foi uma questão também, aí a Silvia comentou, uma coisa que está além dessa busca, eu sempre fui para as outras distâncias, seja na natação, no ciclismo, na corrida, porque eu sempre me conectei com algo mais profundo, algo que vem da alma. E até como psicólogo mesmo interno, de você estar naquele momento presente, vivendo aquilo, eu tive contato com muitas sensações, com o meu passado, e isso eu acabei exorcizando todos os meus demônios, como as pessoas falam. E isso eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então por isso eu continuei nas outras distâncias. Até que fiz o UTMB e depois do UTMB ficou essa lacuna, esse vácuo de e agora, o que eu vou fazer? Só que muito mais profundo que isso, porque de objetivos que eu tive pós-prova, eu ainda tenho. A prova acabou mês passado, dia 1 de setembro. Para esse ano ainda, eu tinha um recorde de 24 horas em esteira para quebrar, que ia ser dia 10 de outubro, não por questões físicas e mentais, eu não vou fazer esse recorde, eu prefiro me resguardar. Ainda tenho o Mundial do Ultraman no Avali no dia 1 de dezembro. Então para esse ano eu tinha dois mundiais, corridas de longa distância, tipo a BR-135, algumas outras provas pequenas, e ainda um recorde mundial. Então, ter um outro objetivo, eu tinha, só que aí vem os questionamentos, por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou me esforçar tanto? Eu saí tão quebrado do TMB? Por que que eu vou... Eu já exorcitei todos os meus demônios, eu já entrei em contato com tudo aquilo que eu queria, que eu não queria. Será que precisa? Vale a pena? Qual que é o motivo real disso tudo? E eu sempre busquei de uma forma altruísta, pensar em ajudar outras pessoas além disso. tanto que alguns projetos que eu tive de outras distâncias sempre foi apoiando ONGs, motivando outras pessoas, arrecadando fundos, então sempre tive uma questão mais altruísta, mas aí eu me peguei questionando, Pepe, até quando você vai fazer isso, sabe? Esses quatro anos, foram quatro anos de muitas mudanças, eu vim de um sedentarismo para um ultra atleta com recorde no Guinness, então mudou muito minha cabeça, mudou muito minhas perspectivas de futuro, e as fases da vida também, eu estou na fase de querer construir uma família, querer ter uma casa, um local fixo, mesmo já tendo viajado o mundo inteiro, e as pessoas me considerarem um nômade, que eu já morei em vários lugares, e eu fiquei me questionando, cara, eu estou indo em direção a esses meus sonhos, me esforçando tanto, me dedicando tanto, e eu cheguei num nível que, para eu ir além, eu tenho que ir mais a fundo nisso, só que eu estou indo de certa forma contrário ao que eu planejava, com essas minhas mudanças de fase, de mentalidade, de construir família, criar raízes, ter filhos, ganhar dinheiro, e hoje o esporte, ele entrou como hobby, como uma forma de sair da depressão, uma coisa mental, e hoje está se tornando, é mais difícil manter o alto rendimento, do que realmente tirar, colocar o pé no freio, e dar uma segurada, e manter o equilíbrio entre vida social, vida de atleta, que é esse é grande, a gente faz muito esse trade-off, acordar cedo, treinar muito, não sai à noite, não come nos restaurantes, não vai no rodízio de pizza, no rodízio japonês, carboidrato baixo, e aí o equilíbrio, cadê o equilíbrio? Então, sempre que chega nesse período pré-prova, que o volume, a intensidade está aumentando, você está lá super bem, e aí você começa a declinar o volume, a intensidade, você começa a entrar num outro ritmo que você não estava acostumado, ritmo de vida pessoal, você começa a ter tempo para fazer outras coisas, você começa a ter tempo para namorar, para ir no cinema, passear com o cachorro, que antes você não tinha, então você começa a ver outros lados da vida de manter o equilíbrio, e aí vem a prova, aquele turbilhão de emoção, aquela coisa toda que você vive, você chora, tem aquela coisa toda do evento, e aí depois de novo, você afunda para um espaço vazio em que você tem que ficar parado, você tem que descansar, dá o tempo do corpo voltar, então foi isso que aconteceu comigo, foi tanto essa lacuna entre o pós-prova que eu tinha que descansar, o corpo tem que recuperar, e obrigatoriamente tem que recuperar por causa dos próximos objetivos, e também essa mudança de paradigma, por que eu estou fazendo isso, até quando eu vou conseguir fazer longas distâncias, eu estou com 33 anos, será que eu vou conseguir até os 50, será que eu vou ter joelhos suficientes para isso, e aí vários questionamentos, eu estou indo em direção aos meus objetivos pessoais, que o esporte está me levando um pouquinho contra, então será que eu tenho que parar nesse momento, virar a direção do navio e seguir outra linha, então eu me peguei questionando tudo isso, e ainda estou nesse processo, um mês depois da prova, um mês e três dias agora, ainda estou nesses questionamentos, e aí eu lembrei da jornada e não da prova, quem eu me transformei nessa jornada toda, e não a prova, a prova como o fim do ciclo, mas o ciclo de PEP esportista, o que me faz bem, o que me alegra, o que o esporte causa, acho que essa é a jornada que ainda não acabou, então eu estou querendo olhar a longo prazo do que realmente um prazo final de uma prova. PEP, uma coisa que eu acho interessante você contar e até mostrar um pouco para as pessoas, quando a gente fala de depressão, ou de blues pós-prova, você explicou todo o processo e tal, mas que tipo de emoção, de sentimento que é, até para as pessoas se identificarem ou não com essa depressão, porque muitas vezes, por exemplo, as pessoas confundem um pouco essa questão da depressão pós-prova com esses questionamentos que surgem em função justamente desse vácuo que você tem e desse tempo que você tem para entrar em contato, porque você é apresentado por uma série de outras opções que você também acha prazerosa e que você começa a questionar, mas será que agora eu estou disposta a abrir mão deste prazer em função de voltar ao ritmo de treino? Enfim, aí entra essa questão de questionamento. Então, acho que seria legal até para as pessoas entenderem a diferença disso, o que seria essa depressão para você como atleta contar um pouco. Não sei se você entendeu o meu ponto. Sim. Ó, eu vou elementar aqui o que eu mais senti. Bom, primeiro, uma coisa que ficou muito clara no pós-prova foi como obrigatoriamente eu tinha que deixar de treinar para recuperar o corpo, recuperar a mente. Eu tirei esse período sabático aí, eu sempre digo que a minha semaninha de férias, de restrição alimentar, não tem mais, chuta o balde, exercício físico, não tem, mas você precisa descansar, acordar cedo. Então, relaxando esse período de férias, eu engordei, eu senti prazer em comer e antes eu tinha prazer em passar fome porque eu queria ficar magro e desempenhar melhor, desempenhando melhor menos lesão, mais feliz eu ia ficar. Então, eu tinha um prazer em sentir fome, era o meu objetivo. E, de repente, eu comecei a comer porque eu simplesmente, não que eu tinha prazer em comer, mas porque eu era tão restritivo que fazer as coisas, ah, comer um McDonald's para mim, falar, nossa, como eu não podia, agora eu posso, eu vou comer. E aí, acabei engordando. E aí, algum dos sintomas que eu percebi dessa depressão foi que eu falei, caramba, me esforcei tanto pra buscar desempenho, buscar reduzir meu peso e agora, tô chutando balde, a minha cabeça ainda tava no, Pepe, você tem prova pela frente, sua vida não acabou, né, é um período, então, vamos voltar, vamos, né, regular um pouquinho. E tanto que nos 20 dias seguintes, ou seja, uma semaninha de férias ali, mais que eu fiquei viajando depois da prova, em 15, 20 dias, engordei 6 quilos. E aí eu fiquei pensando, caramba, em quanto tempo eu demorei pra emagrecer 2 quilos? Eu demorei dois meses e pouco pra emagrecer 2 quilos. Em 15 dias eu engordei 6? Falei, caramba, não, aí comecei, putz, não vai dar pra fazer as provas, tô ficando triste. E aí, o que eu sentia mesmo nessa depressão, que as pessoas podem se identificar com isso, é isolamento, não ter vontade de fazer as coisas que antes davam prazer. Então, eu ficava dentro de casa, ai, caramba, não quero fazer nada, sabe, eu dava desculpa pra não sair, pra não fazer nada. Uma tristeza profunda, que acho que é um sintoma bem general, geral da depressão. e acho que o isolamento seria o, acho que o principal, se alguém se falasse, pera, qual foi o sintoma que você mais sentiu, foi a vontade de ficar só, de não querer fazer nada, sabe, de não sair de casa, de ficar parado, não ter proatividade de fazer as coisas, não ver o dia brilhando, sabe, mas ao mesmo tempo, era tão fácil reverter isso, quando eu ia no mercado, eu tinha contato com pessoas, falava tal, eu já me sentia melhor, só de sair, só de furar essa bolha, sabe, mas eu acho que os sintomas principais são esses, é o isolamento, é uma tristeza, é uma falta de vontade, falta de ânimo, né, a palavra ânimo, acho que é bem interessante usar, falta de ânimo, de fazer tudo, de levantar, de voltar a treinar, tudo com aquele pensamento, nossa, seis quilos a mais, quanto tempo que eu vou ter que treinar, sabe, então, acho que isso, isso pega bastante. Sim. Ah, Silvia, eu tenho uma questão aqui, que tem um pouco também da quebra da rotina, porque quando você está num processo de treinamento, para chegar no objetivo, você cria uma rotina que querendo ou não, você vai acordar, você vai treinar, já vira uma coisa natural, você criou sua rotina de treinamento, de alimentação, aquilo vira uma coisa bem, bem automática, né, e quando você acaba, o evento acaba de competir, essa rotina é quebrada, esse blues também tem um pouquinho, por conta dessa quebra? Tem, tem muito, tem muito, não só a quebra da rotina, né, mas também o vazio que essa rotina anterior deixa, né, então, assim, não só o fato de você não estar seguindo, mas, por exemplo, vamos supor que você preenchesse esse tempo, ah, eu mudei, agora não faço mais o esporte, mas eu vou para a faculdade, por exemplo, você está preenchendo um tempo, talvez você não sinta tanto esse gap, mas o vazio muitas vezes que você ocupava, e que de repente você tem esse tempo totalmente livre, e você fala, meu, e agora, o que eu vou fazer com tantas horas vazias, né, te dá aquela sensação de fracasso, de não estar fazendo nada, de dizer ninguém, de, meu Deus do céu, eu só fazia esporte, agora não faço nada, e isso é uma coisa que eu trabalho muito com os atletas, assim, quem é você sem o esporte, né, a gente tem que ter uma identidade esportista, né, então, tem que tomar muito cuidado para essa identidade, ela não assumir um papel muito prioridade, principalmente para nós amadores, o PEC já, assim, está numa fase entre o amador e o profissional já, mas principalmente o amador, muitas vezes ele dedica tanto esforço, tanto tempo, tanta, assim, os olhos só brilham com relação ao esporte, tá, mas quem é você sem o esporte, né, que outras coisas você gosta, que outras coisas você faz, que outras coisas são importantes para você, né, e dentro desse ciclo, de alguma forma tentar equilibrar, então, assim, a gente trabalha muito, assim, pensa em algo sem ser o esporte que você gosta de fazer, dependendo do volume do esporte, dos treinos que você faz no teu dia a dia, você nem sabe mais, porque, assim, você só tem tempo para ler sobre o que você está fazendo, alimentação, você tem que regrado, tem que sair para comprar, tem que ver, tem que fazer, tem que cozinhar, você só pensa, você come, dorme, acorda pensando naquilo, e aí eu falo, pera, volta, dá um passinho para trás, vamos preencher um pouquinho desse tempo com outras coisas que são prazerosas também, e isso é muito importante, então, quando a gente fala dessa rotina, dependendo do volume de tempo que isso ocupa no teu dia, você mudar essa rotina e entrar em contato com esse vazio que sobra, sim, com certeza é parte do que te leva a esses questionamentos, e essa definição pós a prova, né, sem dúvida. Sem dúvida alguma, você falou muito bem, exatamente, só que a gente chega num grau, né, eu que me dediquei, assim, antes, antes, tirando essa prova do TMD, nesse período de dois meses, vamos falar assim, dois meses para trás, fazer as provas, fazer o esporte, era realizar meus sonhos, eu queria me colocar a minha capacidade física, humana, à prova, queria saber quem que eu era, quanto que eu consegui aguentar, por isso eu sempre me desafiei mais e mais. Aí, realmente, chega num momento, nesse momento, você fala, beleza, mas e se eu me machucar, se eu torcer o pé, torcer o tornozelo, e agora, né, o que que vai ser dos meus sonhos do esporte? E aí eu me peguei pensando, caramba, o que que eu gosto de fazer? Treinar. O que que eu gosto de fazer? Pesquisar sobre esporte, pesquisar novos locais para viajar e fazer esporte lá. Então, sempre quando eu viajo, eu quero fazer mergulho, quero fazer paraquedas. Ok, mas fora esporte, o que que eu gosto de fazer? Eu fiquei me questionando sobre isso. Então, eu acho que, realmente, a médio, a longo prazo, principalmente, você manter esse equilíbrio entre vida pessoal, vida social, familiares, viagens, acho que manter o equilíbrio é aquele velho clichê que a gente fala, que vai se perpetuar por mais tempo. É. E não ser 100% de uma coisa que você não vai chegar a um momento que você não vai aguentar. A gente vê alguns outros atletas, né, Simone Bairons, o Gabriel Medina, todos com algum tipo de burnout, alguma pausa na carreira por causa disso. É. E uma coisa que é muito importante também, Valmir e Pepe, assim, que eu trabalho muito, que é, entra um pouco no que o Pepe falou agora, há pouquinho tempo atrás, da questão dos valores, né? Então, assim, tá muito claro pra mim que um dos valores que o Pepe tem como mais importante na vida dele é o esporte, é estar performando, é se desafiar. Isso é um valor que, pra ele, é bastante importante. Mas ele também acabou de falar há pouco tempo atrás que ele também quer namorar, que ele também quer sair, que ele também quer ter uma família. Então, você tem esse monte de outros valores ali que começam, eu falo que parecem uns diabinhos, porque eles existem. Você não consegue, aí entra aquela coisa que eu falei pra vocês, não dá pra separar o Pepe esportista do Pepe família, o cara que quer casar, o cara que quer trabalhar, o cara que tem outros interesses. Então, esses valores é muito importante a gente entender. O que que é importante pra mim? Quais são os meus valores? Além do esporte, quais outros valores eu tenho? e entender como que você pode equilibrar isso. E nesses vácuos, é normal a gente entrar em contato com isso. Por quê? Porque até então, você tava dedicando todo o teu tempo pra um valor que tem um peso bastante importante, né? E você tava deixando os outros um pouquinho de lado. Quando você tem espaço pra tirar um pouco a questão do esporte como um valor principal e começa a perceber que existem outros, porque daí os outros valores têm espaço pra surgir, pra aparecer e pra mostrar que eles estão lá. E aí você começa o quê? A se questionar. E aí entra nisso que o Petro falou. Fala, cara, mas pera, agora que eu tô tendo tempo, eu tô vendo que é muito legal passear com o meu cachorro. E também é muito legal fazer tal coisa, que tal coisa, tal coisa, muito legal. Então, assim, aproveita esse tempo, a dica que eu falo assim, aproveita esse tempo, cara, pra realmente se questionar. Mesmo que isso gere muito questionamento interno. Que o Petro falou, poxa, você entrou em contato com um monte de demônios, né? Nas suas corridas, etc. Cara, aproveita esse vácuo pra entrar em contato com outros demônios. Que assim, o que mais que eu gosto de fazer? Sabe? E em que momento? E a outra dica é, nenhuma decisão na nossa vida é pra sempre. Nenhuma. Então, assim, o fato de você, em algum momento da tua vida, ter um ciclo que... Puta, que legal. O Pepe teve um ciclo master de performance, de provas bigs, de recordes, disso, daquilo. Agora, vamos dar um tempo, vamos pegar uma fase que... Vamos equilibrar um pouco mais, né? Então, assim, vamos ter tempo pra, por exemplo, pra quem treinou pra 120 e poucos quilômetros em Chamonix. Eu acho que dá pra treinar, por exemplo, pra um Ironman e ainda sobrar tempo pra fazer outras coisas. Tô dando exemplo porque eu conheço o tempo que eu dedicaria pra um Ironman, né? Mas, assim, tem outros esportes que você também consegue inserir. Então, não é o radical. Tipo, para de fazer tudo e agora só faz todo o resto. Não. Divide um pouco melhor o tempo onde você entra em contato com o esporte, onde você consegue se desafiar numa prova, num evento, numa corrida, etc., que te demanda um pouco menos de tempo e comece a inserir outras coisas que são valores importantes na tua vida pra equilibrar um pouco mais. Nada impede que daqui um, dois, três... Veja você, Pepe, quatro anos atrás você era sedentário. A gente já falou quatro anos pra correr Chamonix. Gente, é nada. Assim, de verdade, quatro anos. Nada que eu digo. É muito pouco tempo dentro de uma vida de uma pessoa, né? que você se tornou um super atleta de ultra, né? Então, assim, o que eu falo é, gente, a nossa vida a gente tem que pensar nela no aqui e agora, entender o momento que a gente está vivendo, pra isso ficar mais leve, não parecer uma coisa, ah, mas agora se eu abrir um pouco mão de fazer essas provas pesadas, tal, o que vai ser de mim no futuro? A gente não sabe, não sabe dia a dia de manhã, nem você treinando, porque é o que você falou. E se pega a Luísa, a triatleta, que sofreu um puto acidente, tava indo pras Olimpíadas. Cara, de repente a menina sofre um acidente, a vida dela literalmente estanca por seis meses. Né? Então, a gente nunca sabe. Foca no momento aqui, no teu momento presente, nessa fase. Quero continuar? Quero me dispor a isso? Ou escuta as suas vontades, escuta o seu corpo, assim, não se sinta culpado de, de repente, abrir mão durante seis meses, um ano, pra viver outras coisas. Né? A gente acaba entrando, parece um furacão. E aí, você tá no olho do furacão, você não consegue sair. E eu falo assim, faz de conta que você é um helicóptero, sai. Aí você olha assim e fala, ah, tá, entendi onde eu tô. É por aqui que eu quero ir, mas isso eu quero acertar, isso eu quero, né? Parece simples, né? É muita terapia, mas eu prometo que dá certo, assim. O ciclo fica mais leve, você vai ser feliz, e daqui dois, três anos, se você quiser voltar ao que você é hoje, você pode, né? Assim, enfim, eu acho que isso é muito importante. A gente entender as nossas vontades e não se sentir culpado de porque tá fazendo uma coisa e quer mudar um pouco, né? Assim, qual é a sua vontade nesse momento? Imagina. Não sei se faz sentido isso, Pepe, pra você. Faz muito sentido. Inclusive, eu tô tentando aplicar, né? Me abrir a novas possibilidades. Tanto que eu comecei a namorar. Ah, eu perdi o tempo! Antes eu não tinha, não era aberto a isso porque eu queria treinar e final de semana era treino, era longão, e não sair, beber vinho, comer pizza, rodízio, não. E a contra, meus sonhos, né? que é fazer as provas, né? Então, hoje eu já tô tentando equilibrar bem isso e entre as outras coisas da vida também, né? Realmente, a gente, quando tira o pé do acelerador de só fazer esporte, a gente tem outras possibilidades de ver, de viajar e não fazer esporte, sabe? Não girar tudo em torno disso, né? E aí uma... É, é isso. Faz muito sentido tudo isso. É. E você sabe que você começa a descobrir coisas, assim? Por que que eu... o que eu faço? Porque eu também sou atleta, eu também vivi muito... Assim, eu gosto de falar a mesma língua, assim, tem muitas coisas que vocês trazem que eu questiono, que eu penso, será que é isso mesmo, né? Mas, assim, eu não sou tão ultra como você, né? Eu já fiz várias provas de meio iron, sou... Gosto, sou competitiva, adoro competir. E eu tava inscrita pro 70.3, eu acho que foi o ano passado, é. E no começo do ano, de Floripa. E aí eu quebrei o pé. E assim, mas tipo, duas, três semanas antes. Aí eu falei, cara, ferrou, né? Tava também, tava treinando, tava super bem, tudo. Eu falei, bom, vamos fazer do limão a limonada, né? Então eu falei, o que que eu posso fazer? Aí eu fiquei, acho que umas cinco, seis semanas sem poder pôr o pé no chão, aquela coisa e tal. Mas aí logo, a primeira coisa que liberou foi a bicicleta. Eu falei, cara, eu vou ficar muito boa nessa bicicleta. Então eu falei, vou pedalar. E aí o que que eu fiz? Eu falei, cara, e por que que toda vez que eu penso em pedalar, eu penso em competir? Né? Por que não? Pegar e ficar muito boa numa bike? Aí o que que eu fiz? Fui fazer o tal do morro lá do Monte Baldo, na Itália, que era um sonho que eu fazia no Zwift. E eu falei, cara, eu vou fazer isso em loco. Vou ficar boa e vou subir o Monte Baldo pedalando, na verdade. E fiz. E cara, foi uma realização. E tipo, não era uma prova. eu viajei, pedalei, sabe assim, tive um puta prazer incrível, sem competir, e ainda, sabe assim, quando você consegue misturar, eu acho que a vida tem que ser isso. Tem que ter esse equilíbrio, sabe? É, tem que achar o... Eu digo que tem um timing, acho que é a... Essa questão é da geração, dessas gerações que estão vindo agora, que eu me incluo nelas, Eu tô com 33 anos, essa geração imediatista, das redes sociais, querer tudo pra ontem, sabe? Não querer desfrutar do processo. E aí você tocou num ponto anterior, que você falou que... A gente tirar, né? Ser o helicóptero de tirar. E esperar seis meses, espera um ano. E aí, eu, com a minha ansiedade toda, né? De ser jovem, de ser atleta, eu falo, cara, não sei, como é que eu vou estar daqui a um ano? Será que eu vou ter capacidade? Será que eu vou querer fazer as provas que eu quero daqui a um ano? Será que eu... Pode acontecer um acidente e eu, sabe, perder uma perna, digamos? Eu vou adiar um sonho, então eu fico nessa pressão de querer fazer tudo agora, que agora eu sou jovem, tenho capacidade, tenho vontade, quero, tenho ânimo, então eu quero fazer tudo agora, só que ao mesmo tempo eu tenho que respeitar o tempo do corpo, da mente, né, e curtir esse processo, tirar, não ser tipo 100% nenhuma coisa, porque são... é 100% do nosso tempo, só que 100% do nosso tempo é jogar todas as fichas num lugar só. Se acontece qualquer coisa que não dê certo, você vai perder 100 fichas, então ser maneirado no tempo, na energia que você coloca no esporte, na vida pessoal, nos prazeres, ir no cinema, comer um negócio de vez em quando, então você mantém esse equilíbrio e se perpetua por mais tempo, isso é uma coisa mais consistente, que eu digo. E ficando mais leve, o que que acontece? Por exemplo, quando você termina uma prova, você conquistando ou não o teu objetivo, o que que acontece? Tá tudo leve, porque você abriu um monte de coisas? Abriu. Mas não abriu tanto assim, a ponto de você falar, poxa, como você falou, todos os ovos estão dessa galinha, se acontece alguma coisa, se essa galinha morreu, eu tô ferrada. Então, assim, é importante isso, esse equilíbrio, sabe, de você conseguir colocar outras coisas que são importantes, podem ter pesos diferentes, obviamente, né, não precisa ter tudo o mesmo peso, então, por exemplo, ah, vou aprender a tocar violão, aí você toca oito horas de violão, aí você já tá mudando, não, não é isso, é assim, que outras coisas você gosta de fazer pra você equilibrar e incluir nessa sua rotina, né, e de verdade fica mais leve, de verdade, e essas questões das fases são muito importantes, Pepe, você falou isso, essa coisa do imediatismo, é muito, é muito duro hoje em dia as pessoas, é duro, dói, você querer o resultado pra ontem, sabe, já quer começar a, eu falo, gente, tem gente que começou a correr na minha assessoria e já quer virar a triatraca de Iron Man, cara, tem todo um processo, calma, as coisas vão acontecer, no seu tempo, né, tem que treinar, tem que treinar, pode pular uma outra fase, até pode, mas, cara, é uma jornada, né, e tem uma coisa que eu acho crítica, que é assim, qual é a diferença, até Valmir, eu tava conversando com a Marina sobre isso, né, qual é a diferença do objetivo e da intenção, né, quando você tem um objetivo, ele é pontual, ele acaba, né, ele é findável, agora a intenção, ela se perpetua, eternamente, então, por exemplo, qual que é a intenção do Pepe, cara, por que você gosta de fazer esporte, qual que é a tua intenção fazendo essas provas, é o desafio, é curtir a prova, é conhecer outros lugares, é melhorar a tua performance, é, isso tudo pode durar o resto da tua vida, agora, fazer a prova de Amonix, você fez, acabou, e aí, se você valorizou a intenção, a jornada, o processo, isso perpetua, percebe? E aí, você começa a acordar pra vida e falar, cara, não é só isso, tem todo o processo, já valeu a pena, a prova, o objetivo é a cerejinha do bolo, né, eu falo assim, conseguiu, ótimo, também não conseguiu 100%, conseguiu mais ou menos, ótimo também, porque você tá lá, você tá fazendo com uma intenção X que ela tá acontecendo durante o processo, percebe? Pepe, eu queria te questionar o seguinte, você, obviamente, você tinha um objetivo lá em Chamonide, não sei quanto tempo, né, mas fazer o melhor possível, desconsiderando os problemas eventuais que poderiam vir, você acredita, primeiro, que você, se tudo tivesse sido 100%, você tivesse completado a prova, com, tudo dando certo, uma prova, um dia brilhante pra você, você teria essa vontade de voltar lá no UTMB, e a segunda questão, você acha que, por ter tido tantos problemas e não ter conseguido performar como você sabe que você poderia, isso foi um dos fatores que fizeram, que te levaram à depressão? Bom, a primeira, se tudo tivesse ocorrido bem na prova, como eu gostaria, eu creio que eu voltaria lá ano que vem, mas para fazer outra prova, porque realmente ficou esse engasgo, putz, não poderia ter sido melhor, eu sei onde eu errei, e ano que vem eu quero ir para consertar esse erro, então, se tivesse ocorrido tudo bem, eu desempenhado como eu queria ter desempenhado, eu talvez voltaria mais para fazer outra prova, porque o evento em si é muito legal, e a segunda seria, se eu tivesse desempenhado bem, eu acho que essa depressão pós-prova, a prova em si, ela foi um detalhe da depressão pós-prova, teve diversos outros fatores na minha vida que me fez questionar, pô Pepe, até quando, por que você faz isso, então, acho que a prova em si, se eu tivesse ido muito bem, teria sido mais amena essa depressão pós-prova, mas ela foi, acho que, um gatilho que foi culminando outras coisas que eu fui pensando, e falei, cara, será que é isso mesmo? Será que estou indo fazendo essas provas? Para quê? Então, acho que eu teria me questionado menos, teria sido mais leve essa depressão se eu tivesse ido bem, mas, nela em si, foi uma porcentagem de diversos outros quadradinhos que eu preciso trabalhar em cima disso, sabe? Entendi, Silvia, e puxando para o seu lado, existe isso de quando você consegue completar com sucesso o seu objetivo, atenuar essa depressão, não que vá eliminar a possibilidade da depressão, mas poderia atenuar quando você obtém o sucesso daquilo que você planejou? Então, acho que no comecinho da nossa conversa eu falei justamente isso, eu falei, olha, não necessariamente o fato de você completar ou não completar seja o gatilho, né? Porque isso pode acontecer de uma forma ou de outra, o que sim acontece, na minha opinião, é que quando você vai muito bem, você tem os questionamentos diferentes de quando você não vai tão bem quanto você gostaria, então é assim, ah, cara, eu estou indo bem, estou indo até quando que eu vou querer? Pode continuar esse questionamento, agora, quando você não vai tão bem, você fala, puxa, até quando? E até quando eu estou disposta a abrir mão de tanta coisa, será que vai dar pena? Então, talvez os questionamentos, que é o que o Pepe falou, os gatilhos que surgem pós essa prova, quando você começa a se questionar, provavelmente são outros gatilhos, né? É difícil você dizer o que vai acontecer com um ou com outra pessoa, mas, com certeza, os gatilhos que são acionados são um pouco diferentes, né? E dependendo da fase que a pessoa está vivendo também. Então, por exemplo, se a pessoa está numa fase que está tudo indo lindo, maravilhoso, que fazer a prova está tudo bem, se for bem está bom, se não for bem também está tudo bem, que eu já, terminando a prova, já vou fazer tal coisa e tal. Então, assim, ela pode até ter esse vazio, pode até começar a ter um pouco de depressão e tal, mas aí já engata em outra tal. Quando você começa a questionar, que nem está acontecendo agora com o Pepe, até quando? Será que estou disposto a, que fase que eu estou vivendo, que ciclo é esse? Então, é por quê? Porque, na verdade, ele carregou, esse questionamento já está dentro dele, né? Então, assim, é o que a gente chama de gatilho mesmo. Não é que, tipo, surgiu só porque aconteceu isso. Com certeza, era algo que já estava internalizado, inconsciente ou conscientemente, ele já tinha essas questões, e com o resultado da prova, e com a finalização da prova, esse gatilho foi acionado de forma mais intensa, percebe? Talvez ele teria esse gatilho num próximo ciclo, na metade do ciclo. Por exemplo, agora ele está namorando, suponha que ele tem uma puta briga com a namorada e, de repente, termine com a namorada, e que não tem nada a ver com a prova. Ele vai se questionar, fala, cara, mas, porra, terminei com ela, gostava dela, etc, etc. Será que vale a pena? Né? Estou, assim, será que, quão importante é isso que eu estou abrindo mão, comparação com isso que eu estou treinando ou isso que eu estou almejando? Então, os gatilhos e os momentos que eles acontecem, é muito difícil prever. Que eles estão dentro e eles estão dentro, porque senão não iam surgir, percebe? Não sei, Valmeiras, se eu te respondi. Mas, não necessariamente tem a ver com você conquistar ou não o objetivo. Eles surgem de uma forma diferente. Só isso. Entendi. Pepe, em relação, você, cara, quatro anos, mais quatro anos nós estamos acumulando uma longa história de ultradistâncias em diversos esportes. Você falou que essa foi a vez que você mais sentiu essa depressão pós-prova e nada melhor do que a experiência para a gente identificar primeiro, identificar o problema e para você maturar aquilo e saber lidar com aquilo. Hoje, você já bem experiente, você consegue identificar ou lidar melhor com essa depressão pós-prova e às vezes até se precaver para não chegar a esse ponto? Esse foi um período que eu aprendi muito, muito, na questão da intensidade. As outras provas, eu sempre tinha isso em mente e aprendi a lidar com isso, só que não foi na fase da vida que eu estou passando nesse momento. Então, questão de relacionamento, questão de família, questão de carreira profissional, de querer fazer uma família, então eu não estava com esses questionamentos lá dentro de mim, incubados, que o TMB despertou esse gatilho. Então, eu sabia lidar com isso, sabia que ia passar por isso, sabia do tempo de recuperação, de fisicamente, realmente, para eu pensar, porra, isso daqui foi um degrau e agora vamos para outro, com o objetivo lá na frente para sempre ir galgando. só que agora foi uma coisa assim, virou 360 para o lado contrário e de realmente me questionar, então foi um momento, foi um start de realmente que mudou para os meus paradigmas, mudou todo o meu direcionamento. Então, eu já pensei que seria assim, até porque quando eu fiz a inscrição para a prova, eu já vim treinando, treinei muito bem, coloquei muita energia nos treinamentos, estava muito bem fisicamente, a prova em si não saiu como deveria e depois da prova eu reservei 15 dias para viajar por lá, até porque era aniversário da minha mãe e a gente ia passar lá pelas cidades, visitar, fazer um turismo com ela, então aproveitei a prova com a vida ali familiar. E aí, eu já sabia, falei, Pepe, é muito tempo, 15 dias, para ficar parado, sendo que eu já tenho, no dia 10 de outubro eu já tinha um recorde para correr 24 horas, que seria mais de 200 quilômetros. E aí, eu fiquei me questionando isso, Pepe, você devia estar treinando, Pepe, você devia estar treinando, e aí chega aquele buffet do hotel, open bar, com tudo de delícia, e eu falo, Pepe, você ainda está de férias, não, mas você tem que treinar, Pepe, você tem que descansar, não, mas você tem que andar para fazer turismo, então eu fiquei nesse daí, aí vou para lá, vou para cá, e aí, imagina, eu que estava numa fase super restrita de querer emagrecer, desempenhar bem, vendo comida à vontade, deliciosas, sabe, ter que andar ainda, mesmo debilitado ainda, com dores nos pés, com as bolhas ainda, ter que andar, fazer turismo, e ainda curtir, passear com a minha mãe, sabe, então, e ainda voltar para o Brasil para treinar, organizar o recorde, então foi assim, foi um mix de coisas, então eu já previa que ia ter essa recaída, e sabia lidar com ela, só que foi muito forte, então agora eu joguei o recorde para frente, falei, preciso de um tempo a mais, e vou deixar agora para me recuperar para o Mundial do Havaí, que é o Ultraman, só em dezembro, então temos dois meses ainda para se ajeitar, entrar tudo nos prumos. Legal. Silvia, como fazer para se preparar para não ter a depressão pós-prova, ou pelo menos amenizar esse sentimento aí tão comum? Eu sempre falo que o equilíbrio é tudo, assim, de verdade, eu entendo que as horas que a gente precisa de dedicação, é muito fácil quando você não é do meio, você fala, não, mas espera aí, o equilíbrio é tudo, ao invés de treinar três horas, treina duas horas, não dá, a gente tem planilha, a gente tem que cumprir, a gente, quando é para entrar em uma prova, a gente quer fazer tudo certinho, então assim, tem esse lado? Tem, mas assim, dentro do espaço que você tem disponível, de verdade, é equilibrar e deixar o ciclo mais leve, e tudo vai depender muito do quanto você coloca de expectativa nessa prova, então, vamos pensar assim, para não ficar uma coisa frustrante, uma coisa em que você tenha que se cobrar demais, mais ou menos assim, tá bom, vamos supor, eu tenho que treinar de segunda a sexta, e sexta você tem um casamento, cara, não é um dia que vai fazer a diferença para você, vai no casamento, sabe, e aí, você vai falar, putz, faz a diferença, faz a diferença dependendo do que você quer se cobrar lá na frente, então, onde é que está o equilíbrio aí, qual é a tua expectativa com relação a essa prova, então, em vez de colocar uma régua mega alta, do tipo, puta, eu vou performar, vou fazer o meu melhor, vou, puta, dá tudo de mim, você vai performar, você vai ir bem, tal, ok, mas você pode ser com a régua um pouco menos alta, porque eu falo que a nossa régua já é alta, então, ela é menos alta para que você consiga equilibrar um pouco mais a tua vida, e chegando lá, mesmo que você não performe como você poderia performar, você performa de uma forma que compensou o que você deixou lá atrás, o casamento que você foi, a namorada que você conseguiu dar atenção, o passeio da família, o buffet do hotel, tudo isso compensou, você fala, cara, ok, não peguei um top 10, peguei um top 25, mas, cara, vale a pena, eu não abri mão de tanta coisa, minha dieta foi, a minha dieta, minha rotina foi mais equilibrada, meu dia a dia foi menos intenso com relação a isso ou aquilo, mas, eu consegui equilibrar, então, é conseguir dar, primeiro, estabelecer uma expectativa dentro daquilo que você, de fato, sabe que você vai cumprir, então, assim, o que que eu tô, tá num treino que você quer abrir mão de tudo, você quer pegar top 3, pode, é um ciclo, ok, vai ser 3, 4 meses, assim, vai, depois eu vou sair desse ciclo, ok, você pode estabelecer isso, mas, o ideal é, o equilíbrio, então, vamos, vamos colocar a expectativa um pouco mais abaixo, o Pé que tá rindo, é difícil, mas é isso, coloca a expectativa um pouco mais pra baixo, consiga equilibrar melhor, pra que mesmo que você não chegue nos top whatever, você conseguiu um resultado bom em função daquilo que você treinou, e compensou, porque você abriu mão por coisas que eram super importantes pra você, e por aí que tá a importância de você entender seus valores, né, então, assim, se você me falar, putz, mas eu abri mão porque eu fiquei procrastinando, olhando o celular, entrando nas redes sociais, lá, lá, cara, isso não é importante, aí você gastou dinheiro, gastou dinheiro, gastou tempo, mas, assim, abrir mão pra estar com o meu cachorro, pra passar com a minha família, com a minha manada, pra isso, pra aquilo, cara, então valeu muito a pena, né, percebe que tem esse equilíbrio que tem que existir pra que a vida seja melhor, mais leve, se você anda sempre no high performance, high performance, high performance, uma hora expõe a Simone Biles, tem vários casos que a gente percebe, né, então, assim, faça o melhor que você pode pro dia, se o dia é complexo, se o dia tem outras coisas envolvidas, etc, tá tudo bem, se o dia tá pronto pra você treinar o dia todo, e você tem esse tempo, também tá tudo bem, mas percebe onde entra o equilíbrio ali, tá tudo baseado na questão dos seus valores, da questão da expectativa que você se coloca, da cobrança que você tem de você, pra que você consiga equilibrar e fazer com que o seu dia, seu dia a dia, na verdade, não é um dia ou outro, né, seu dia a dia seja mais leve. até por uma questão de time mesmo, porque se for, quando eu tava treinando pro meu primeiro Ultraman, o volume era tão alto de treinamento, final de semana, eu passava em cima da bicicleta treinando, eu não tinha final de semana, e aí eu falei, Pepe, por quanto tempo que eu vou conseguir mentalmente, mentalmente cansa você abrir mão de todas as outras coisas só pra treinar, e eu cheguei a pensar que eu não ia conseguir mais duas semanas daquele volume de treino, eu não ia conseguir treinar, não ia conseguir, ia desistir, o corpo ia falhar, por causa do timing de recuperação, o timing que você abre mão das outras coisas, eu não via TV, eu não sabia o que tava rolando do mundo, porque eu só treinava, corria, e descansava, e dormia, e aí um outro ponto disso daí, foi que eu, por uma questão de percepção, a gente, eu cheguei num ponto, eu fiz uma prova, o leme pontal, eu tive que engordar oito quilos em dois meses, porque o leme pontal é uma travessia no mar aberto, e é frio, é gelado, e o triatleta é magro, e o nadador de águas abertas, maratonista, ele tem que ter um pouco mais de gordura, de capa de gordura, então em dois meses... E acho que você não pode usar roupa, né, Pepe? Acho que você não pode... É, exatamente. E aí eu engordei, justamente pra ter essa capa de gordura, pra substituir a roupa, nessa transferência térmica com a água. Então eu engordei oito quilos em dois meses, treinando duas vezes por dia, academia, natação, longos de natação no mar, e depois que eu acabei o leme pontal, eu tive uma prova no mês seguinte, em que eu emagreci quatro quilos em um mês. Então foi muito rigoroso. E aí a minha percepção foi, Pepe, caramba, em três meses você bateu o recorde do leme pontal, e também subiu e desceu de peso tão rápido. Então a minha régua foi, Pepe, você é capaz disso? Então quando eu começo a desempenhar um pouco abaixo, eu acho que eu não tô dando o meu melhor, que eu tô ficando pra trás, que eu tô devendo, que eu devia acordar mais cedo, que eu devia sofrer mais, aquele no pain, no gain, né? Eu devia estar sendo melhor, eu não tô dando o meu melhor. E eu só entro com as coisas, essa questão da geração, né, nova, de querer as coisas rápido e sempre intensidade, 100%, né? E assim, a maturidade vem, igual o Valmir falou, então é você querer isso mais a longo prazo, não querer as coisas imediatas, assim, né? Só que eu vi a capacidade que o meu corpo tem de se recuperar, de crescer, de desempenhar, então quando você faz qualquer coisa abaixo disso, parece que você tá devendo ainda. Então eu fico nessa ansiedade de, putz, podia ser mais, podia ser mais. Isso é um trabalho bastante grande, mental mesmo teu, pra diminuir um pouquinho essa régua, né? E tá tudo bem, assim, por que que essa régua tá tão alta? Você quer provar isso pra quê? Por quê? Né? Então tem tudo isso que é importante você se questionar e entender que, cara, não precisa ser sempre cada vez mais, cada vez mais, tem todo um monte de outras coisas que estão ao redor, que hoje você tá percebendo isso que você valoriza e que pra isso você não precisa estar de repente passando por tanto sacrifício, né? Porque chega um ponto que é sacrifício, né? Até o próprio corpo entender como assim, vai engordar quatro, emagrece dois, o que você quer da vida, né? Tipo, o corpo já tá perguntando, cara, qual que é a tua? Exato. Exatamente. Ô, Pepe, eu queria falar contigo assim, com tudo isso que você já passou, a gente tem muita gente começando no esporte agora e a gente tem, a gente sabe que muitas pessoas têm aquele sonho de ser ultra, né? Eu queria que você deixasse um recado pra esse pessoal que tá começando, que tá vendo você correndo, que tá vendo o trail crescendo aqui no Brasil, vendo os esportes de Endurance crescendo, qual o recado que você poderia deixar pra esse pessoal que tá iniciando a vida esportiva? Ó, tem uma, inclusive, isso foi legal a você falar, porque eu tenho formado alguns ultras, né? Muitas pessoas me mandam mensagem de apoio, de agradecimento, só por me ver treinar, acordar todo dia de manhã, ver lá o Pepe correndo, ver o Pepe pedalando de madrugada e eles me mandam mensagem, porra, Pepe, fiz minha primeira prova porque eu vi você, meus primeiros 50 quilômetros, porra, parabéns, mas ultra. E aí, numa prova, eu fiz o apoio à Ultra BM, lá na praia, 75 quilômetros, eu fui o apoio de um rapaz que foi meu apoio no Ultraman. E ele se inspirou em mim e foi lá e fez essa ultradistância de corrida. E eu achei o máximo e eu falei pra ele, cara, você quer mesmo virar ultra? Eu quero. Falei, ó, então é o seguinte, ser ultra é curtir o processo, não é o estamp a marca lá no passaporte, sou ultra. É você viver de uma forma ultra, você viver com esse estilo de vida de querer buscar algo a mais, querer buscar uma coisa interior, um contato. Eu sempre falo do, a gente treina o físico, o físico vai aperfeiçoando o mental e na hora da prova, na hora do vamos ver, físico, mental, e aí você atinge o espiritual, que é onde eu realmente chego depois de 10 horas de prova, 20 horas de prova, passando dos 3 dígitos de corrida, você se conecta com algo a mais. E aí eu falei, ó, esse é o espírito do ultra, não é você falar, pô, corri 50 quilômetros, porque assim, sinceramente, quando o cara tá bem determinado, ele mesmo que rasteje, ele vai conseguir fazer 50 quilômetros, 40 quilômetros. Agora, beleza, você conseguiu, e aí? E agora? Então, você viver essa jornada, você viver o que é o estilo de vida de ser ultra, de treinar, abdicar, se dedicar, ter perseverança, sabe? Esse é o estilo que eu falo pras pessoas. Então, tem alguns amigos que já falam, pô, Pepe, já corri 15, já corri 21, já corri meus 30 no treino, quero fazer 50, quero fazer 80, quero fazer meus primeiros três dígitos. Eu falei, tá bom, mas, pô, vai com calma, por que você quer isso, né? Quais são os seus porquês, né? Qual é o porquê substantivo, né? O que você busca com isso? Busca o processo, busca curtir o processo que você vai curtir. Então, inclusive, eu relembrei isso com as mensagens nesse período pós-prova que as pessoas têm me mandado. Fala, Pepe, por que você treina? Aí eu, verdade, é o processo, eu gosto do processo. Inclusive, quando você prova, eu fico triste porque tá acabando o processo, né? Tá acabando o ciclo. Então, realmente, eu relembrei essas coisas. Então, meu recado seria curtir o processo, realmente, e tenha muito claro os seus porquês, né? Quais são os seus objetivos, seus motivos de estar fazendo isso. Silvia, e quanto a você, eu queria que você, além de deixar um recado para os atletas independentes, se iniciantes ou já experientes, não vou dizer uma receita de bolo, mas uma estratégia boa para que não caia nessa de depressão pós-prova. Então, eu acho que o equilíbrio é a palavra-chave. Eu acho que para ter equilíbrio tem tudo a ver com o que o Pepe acabou de falar, é assim, quais são os seus porquês, né? E o meu falo é o propósito, a intenção e a jornada. Então, os porquês, basicamente, vão te responder isso. Qual o seu propósito, qual a sua intenção e curte a jornada, né? Então, eu acho que isso tudo é assim, e não deposite todas as fichas num único objetivo, porque o objetivo, ele acaba. Então, assim, faça da jornada algo importante, faça do processo algo importante e que caiba na sua rotina. Eu falo assim que a corrida, seja ela de ultra ou não ultra, ou esporte de uma geral, esportes de enduro, ele tem que fazer parte da nossa vida e não a gente fazer parte da vida desse propósito, dessa coisa de trocentas horas de treino e tal. A gente tem que encaixar o esporte dentro da nossa vida e não encaixar a nossa vida dentro do esporte. Fazendo isso, você consegue equilibrar melhor as coisas, né? E equilibrando melhor as coisas, você dá importância para todos os pratinhos, mesmo que de uma forma diferenciada, mas outras coisas são tão importantes ou mais ou menos mas são tão importantes para que quando você atinge esse teu objetivo, você continue vivendo outros ciclos, né? E valorizar o ciclo, né? Valorizar a jornada. E como toda jornada, como todo ciclo tem uma jornada, assim, o ciclo acabou, o ciclo faz parte, comemorar o final do ciclo, curtir o final do ciclo, já é pensar no próximo ciclo e acima de todas as coisas que eu acho mais importante é uma vez terminado o ciclo, não significa que a tua vida acabou, né? Significa que você fechou uma portinha e já abriu outras, né? Então, curte o processo, curte o processo de verdade, essa seria a dica e que faça caber na sua rotina, né? Não abra mão de tantas coisas, coisas, porque se você abre mão de muitas coisas, se você se coloca um objetivo muito alto, que você possa se frustrar por não estar atingindo uma expectativa muito grande, tudo isso vai começando a pesar o processo e o processo tem que ser leve. Maravilha. Pepe, queria te agradecer muito por ter cedido um pouco do seu tempo aí para... Vem aqui falar com a gente, Contar um pouquinho da sua experiência, do que você passou e está passando depois da prova no TNB. Silvia também, queria agradecer muito por ter esse tempo para a gente, explicar para a gente, tentar ajudar a gente a entender e combater, né? Um pouquinho essa depressão pós-prova e agradecer a vocês por estarem aqui, mas, enfim, Pepe, queria que você deixasse só as considerações finais aí para a gente. Ah, eu que agradeço, Valmir, foi muito bacana compartilhar isso por uma experiência própria e que outras pessoas podem estar passando por isso e possivelmente vão passar por isso em algum momento da vida, porque você vai galgando esses degraus e tendo essas pequenas metas alcançáveis para você não se frustrar, então você vai crescendo, crescendo, crescendo e até que chega um momento que você tem uma meta muito grande, você vai investir muita energia, muito tempo, muito esforço e você pode acabar se frustrando. Então é legal abrir aqui e também isso está sendo um paradigma para mim, porque muitas pessoas me olham como uma referência de determinação, de motivação e eu sou humano, então eu sofro, eu tenho, eu choro, aliás, eu sou muito chorão, então as pessoas veem isso, essa realidade, onde antes, para mim, eu devia ser durão por encarar uma ultramaratona, não sei quantas horas sem dormir, dois dias, duas noites, então isso também está sendo interessante para mim, compartilhar e aprender com isso também. Legal, Silvia, considerações finais? Eu também só tenho a agradecer, até o Pepe de abrir isso tudo para as pessoas, eu acho assim, fundamental, hoje em dia com essa história de mídia social e tal, eu sempre falo, a gente vê as caipirinhas que o pessoal toma e não vê os tombos que eles levam, então assim, eu acho que é fundamental a gente abrir essa questão da realidade, as pessoas que servem de exemplo para a gente são humanos, tem ups and downs, como todo mundo, então eu acho incrível essa oportunidade, Valmir, que você deu para a gente, incluo o Pepe nesse bate-papo também, mas para mim, para o Pepe, poder contar para as pessoas um pouco da realidade, que tem essas questões que muitas vezes não nos pegam de calça curta, mas que para tudo tem solução, eu falo, gente, tudo tem solução, só vai devagar, cara, a gente tem a vida pela frente, eu falo, a gente tem todo o tempo do mundo, pensa no seu momento aqui e agora, não cria essa ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo e para ontem ou para amanhã, meu, curte o processo, vive seu momento e mais uma vez, Valmir, obrigada, e eu deixo à disposição se o pessoal da Trail Running tiver outros temas que queiram discutir sobre psicologia e a gente tiver a oportunidade de bater papo, estou super aberta a conversar, contar e tirar as dúvidas, acho que isso é muito bacana abrir esse canal. Sem dúvida, e eu queria agradecer também a você que está ouvindo a gente ou assistindo a gente pelo YouTube por estar ajudando a gente a crescer cada vez mais nosso canal e nosso podcast, tá bom? Pessoal, então é isso aí, um grande abraço para vocês aí e até a próxima. Obrigada, gente, até mais. Tchau. Tchau.